E aí que não tem que curtir o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Olha ali, sempre quando tem coisa de graça, é bom, né não? Então é isso aí, já fiz um, acabei de colocar um vídeo aqui, vamos ver quantos minutos atrás, 11 minutos atrás aí, Hitman novo de graça aí para Xbox One, se eu não me engano são o primeiro e o segundo episódio, eu vou baixar ainda e depois eu vou ver. Eu não tenho totalmente a certeza, mas é sim, esses jogos são divididos em episódios, então provavelmente pelo menos o primeiro está gratuito pra você baixar. Então eu já coloquei o vídeo aqui, fica ligado. E também, cara, que eu não sabia, e um jogo foi lançado, se eu não me engano é mais um jogo free-to-play, mas pra quem não sabe aí, ou pra quem curte esses jogos aí, mais uma dica aí de mais um jogo gratuito, eu acabei de pegar ele aqui, que é o Dungeon Defenses 2, é um jogo que se eu não me engano é um MMO, sei lá, RPG, free-to-play também, deve ser, eu não tenho totalmente a certeza, mas, olha a data de lançamento do jogo, 19 de junho, ele foi lançado ontem então, então o jogo, ele esteve disponível na loja, ó, compras no aplicativo de 69 a 229, com várias moedas, então eu creio que seja um free-to-play, tá ligado? Ó, já tem quatro qualificações aqui positivas, tá ligado? Então, possa ser uma boa opção pra você, pra você que curte esses jogos de RPG aí, esses MMO, sei lá, deve ser essa porra, não sei, mas deve ser também. Então, ó, mais uma dica pra você, gratuito aí, pra quem curte aí, tá ligado? Esse estilo de jogo aí é mais um jogo gratuito na sua conta, tá ligado? Então, vou deixar o link na descrição aí do Dungeon Defenses, esse link que tá aqui em cima aqui, e também o link do Hitman, beleza? Pra vocês pegarem os dois aí pelo celular ou pelo PC e depois já ir instalando no seu Xbox One. O Hitman, se eu não me engano, ele está gratuito para Xbox One e para PS4 e para PC também, porque aonde que eu li a matéria, estava escrito lá, Hitman grato para todas as plataformas, então eu não tenho certeza, mas dá uma conferida aí, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e fui!